22 de novembro de 1910, Rio de Janeiro, capital federal, eclodiu um tiro de canhão. A população apavorada, desesperada, meu, o que que tá acontecendo? Um tempo depois, outro tiro e alguns estragos. E o presidente, Hermes da Fonseca, desesperado, apavorado. O que que tá acontecendo neste Brasil? Revolta da chibata. Líder, João Cândido, o almirante negro. Pensando a minha, a sua, a nossa africanidade. João Cândido Felisberto nasceu no dia 24 de junho de 1880. Filhos de pais escravizados. Um menino pobre que não teve acesso aos estudos. Aos 10 anos de idade, ele foi para Porto Alegre, na companhia do almirante Alexandrino Alencar. E é através deste almirante que ele acaba ingressando como voluntário na marinha, aos 14 anos de idade. Voluntário na marinha? Como é que funcionava a marinha mesmo? No início do século XX, a marinha brasileira era caracterizada por salários baixos, alimentação extremamente precária, além de longas viagens em navios. Dessa forma, voluntariamente as pessoas não ingressavam na marinha. Por isso, era adotado recrutamento forçado. E quem era recrutado de forma forçada para ingressar na marinha? Jovens excluídos e marginalizados. Ou seja, a população negra, que compunha de forma hegemônica as baixas patentes da marinha. A elite, o oficialado, era composto por brancos, que tratava essa população negra de forma preconceituosa, incluindo, inclusive, castigos corporais. É nesse contexto que o João Cândido vai viver o que hoje nós chamamos de adolescência, e que para ele se configurou em uma vida adulta. A marinha brasileira, quando ele ingressou, ela vivia um processo que se autoimpunha de correcional desses grupos marginalizados, que na prática invisibilizava corpos negros dentro de um projeto de embranquecimento. E as punições, elas eram feitas da seguinte forma para a baixa oficialidade. Prisão e solitária, a pão e água, para os crimes mais leves e para os crimes mais pesados, 25 chibatadas. É nesse contexto que o João Cândido vai vivenciar a sua formação profissional. Ele viajou por três continentes, Europa, África e América. Ele esteve presente na missão Brasil-Bolívia, na disputa do Acre. Ele foi para a Inglaterra, e na Inglaterra ele foi aprender a trabalhar com os grandes navios que o Brasil estava comprando naquele período. Na Inglaterra ele entra em contato com os marinheiros ingleses, além de toda uma contextualização política que a Europa estava vivendo no início do século XX. Ele acompanhou pelos jornais as revoltas que aconteciam em território russo, a revolta do encoraçado Potemkin. E ele descobriu uma coisa maravilhosa, que os marinheiros também eram sujeitos de direito e que mereciam ser respeitados enquanto cidadãos. O estopim da revolta aconteceu quando Marcelino Nogueira da Fonseca foi condenado a 250 chibatadas. Foram feitos vários pedidos para que o castigo não fosse aplicado. Mesmo assim foi aplicado. O rapaz chegou a desmaiar durante a aplicação do castigo. E mesmo assim ele não foi interrompido. Sim, esse é o estopim. Mas é o estopim de um movimento que vinha sendo articulado há dois anos. Não podíamos admitir que na Marinha do Brasil um homem ainda tirasse a camisa para ser chibatado por outro homem. Diz João Cântico. Eles apontam os canhões para a cidade do Rio de Janeiro e reivindicam melhores salários, amnistia aos revoltosos e fim dos castigos corporais. O governo foi pego em surpresa. O Brasil é um país eurocêntrico, de expectativas branquicêntricas e que submete corpos negros, mas que não se reconhece. Quando o movimento feito por João Cândido veio a público, foi uma comoção geral. Todo mundo ficou estarecido. Como a Marinha, com aqueles jovens tão elegantes, poderia submeter as pessoas a um castigo tão cruel. E o João Cândido sai do anonimato às principais páginas de jornais. Está se construindo o nosso herói. 22 de novembro de 1910. Foi um dia glorioso, porque esta baixa oficialidade negra a bordo dos navios Minas Gerais, São Paulo e Bahia desfilavam pela Bahia da Guanabara. Mostrando, não apenas a sua presteza no comando desses navios, mas mostrando que... Está tudo dominado. Ou vocês atendem as nossas reivindicações, que são absolutamente justas, ou a gente vai votar no dobaixo. E a população? A população olhava tudo aquilo com um misto de pânico e uma grande expectativa. Era um pânico, porque ninguém sabia o que ia acontecer. Ao mesmo tempo, era uma expectativa e um deslumbramento com aqueles navios e suas bandeiras, mostrando que... O povo, sim, consegue se unir e consegue se revoltar. As carnes de um servidor da pátria só serão cortadas pelas armas dos inimigos. Mas nunca pela chibata de seus irmãos. Correio da manhã, 1910. A revolta da chibata não foi repentina. Foi um projeto político de transformação da marinha de guerra do território brasileiro. Eles enviaram cartas, tentaram uma negociação. Não foram atendidos. Foram literalmente ignorados. E desta forma, iniciaram o movimento. Apontando os canhões para o Rio de Janeiro. O presidente Hermes da Fonseca ficou encurralado. E ele não tinha muito o que fazer. Como negociar com estas forças tão poderosas? A opção foi ele abolir as chibatadas e amistiar os revoltosos. Eles depuseram as armas e voltaram para o território brasileiro. E o Hermes da Fonseca cumpriu o que ele tinha prometido? Pouco tempo depois, Hermes da Fonseca expulsou mais de mil marinheiros da marinha e exerceu uma severa repressão aos participantes da revolta. Os marinheiros tentaram se revoltar de novo. Não teve para ninguém. O governo veio com força total e aniquilou o movimento. E qual é o saldo da revolta? 2.379 marujos revoltosos. 1.216 expulsos. 600 presos. 105 embarcados para a Amazônia para a produção de borracha. Destes, 14 nunca chegaram. Foram fuzilados e seus corpos jogados ao mar. E o João Cândido saiu do anonimato para as páginas dos jornais como grande herói. Depois foi preso e punido dentro do rigor institucional. Ou seja, colocaram ele em uma cela com mais de 16 companheiros. Sem água, sem comida e debaixo de um sol escaldante. Por três dias. Como o cheiro era muito forte, mesmo porque eles não saíam para absolutamente nada, eles tiveram uma ideia brilhante. Jogaram cal dentro da cela para desinfetar a cela. Só duas pessoas sobreviveram. Entre elas, João Cândido. Como ele estava muito debilitado, resolveram internar-o em um hospital. Internaram-o no Hospital dos Alienados. Um hospício. Ficou preso por algum tempo dentro desse hospício. Depois foi constatado que ele não era louco. Foi retirado do hospício. Cumpriu sua pena. Em 1937, Edmar Morel, jornalista de O Globo, na Praça 15, no Rio de Janeiro, encontrou um pescador. E papo vai, papo vem. O que ele descobriu? Era o João Cândido. Ele ficou fascinado e falou Cara, vou escrever sua biografia. E escreveu a biografia do João Cândido. Depois que ele saiu da prisão, ele passou por três casamentos, viveu tragédias familiares extremamente complicadas, teve 11 filhos e habitava na Baixada Fluminense, uma casinha numa rua sem asfalto, sem água, sem luz. Numa situação bastante complicada. E vendia peixes para manter a sua família. Os heróis negros brasileiros não são mencionados. Suas histórias são apagadas. E o Brasil tem uma dívida com a memória deste grupo populacional que foi invisibilizado. E isso traz consequências muito sérias. Faz com que a gente tenha uma ranúncia de nós mesmos. Esse é um projeto político pensado, no sentido de fazer com que a gente tenha uma percepção de que o racismo é uma coisa da nossa cabeça, uma espécie de delírio que a gente não sabe como lidar. Na prática, ele é extremamente presente, violento e institucional. Diversas pessoas tentaram escrever as memórias do João Cândido e a da sua participação na Revolta da Chibata. Dentre eles, o Barão de Tararé, que resolveu fazer um folhetim. Ele foi misteriosamente sequestrado e espancado. João Bosco e Aldir Blanc fizeram uma música em homenagem a João Cândido. Tiveram sérios problemas com a censura da ditadura militar. Para conseguir com que a música fosse aprovada, eles mudaram o título, colocaram como nome da música algo que não fizesse referência nem aos negros e nem a João Cândido. Só assim a música foi aprovada. O grande grito de guerra dos marinheiros era abaixo a chibata. E o nosso grito de guerra é abaixo o apagamento e a invisibilidade da história da população negra no território brasileiro. Até o próximo vídeo.